E atenção, você que precisa cuidar da sua saúde bucal, mas não tem tempo, faz o seguinte, vem pra cá, Carpe Diem Odontologia, aqui você faz tudo em um único lugar. Isso, são 12 anos de funcionamento, nós temos 3 unidades em Salvador, 1 unidade em 2 em São Paulo, no Ipiranga e no Tatuapé. Nós temos uma equipe especializada pra te receber e realizar o seu sonho de tratamento odontológico. Implantes, por exemplo? Isso, a gente tem aqui tomografia, radiografia panorâmica, o laboratório de prótese é próprio, scanner introral, então faz todo um planejamento pra poder te atender da melhor maneira. E todos os tipos de tratamentos? Não só implantes, lentes de contato, próteses fixas, próteses removíveis, ortodontia e harmonização orofacial, que agora tá muito na moda a parte estética. Não tem tempo? Então manda uma mensagem agora mesmo no WhatsApp e agende a sua consulta. 941053342. Unidade em Salvador e aqui em São Paulo tem no Tatuapé e Piranga, as duas, bem pertinho do metrô. Então manda mensagem agora mesmo que tenha uma saúde bucal, a saúde que você precisa. Vem pra cá!